Bom dia, Carol! Bom dia, Tiago. Tudo bem? Tudo em paz. Muito feliz que estamos muito perto do final do livro. Pois é. O que acontece é que o bom, 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 bom vai ficar para o último dia, né? É, pois é. Mas todo livro é assim, né? É. É. Penúltimo dia de leitura. Hoje a gente vai da 392 até a 413. E vou dizer que foi muito difícil de parar na 413. Então, pois é. É isso que eu estou dizendo para você. Mas valeu a pena. Com certeza. Bom, vamos lá. A gente estava num trechinho. Eu tinha até construído uma teoria lá de que talvez o Reubaldi estivesse morto e conversando, sei lá, ou com Deus ou com Satanás. E eles tinham saído e tinham chegado num tal de campus do Tamanduatão. Isso. Que aí, onde ele disse que foi a grande batalha, que a gente não viu a grande batalha ainda. Pois é. E aí, nesse Tamanduatão, alguns homens falam que o Medeiro Vaz escondeu meio que um tesouro, né? Não foi bem um tesouro. Foi armas, munição. Ah, no caso deles é um belo tesouro, né? É, verdade. E aí já procuraram esse tesouro, né? Mas não encontraram nada não, né? Não, não encontraram. Não sei se alguém pegou, mas... Na real, não sei nem por que teve essa informação no livro, porque pra mim ela não fez nenhuma diferença. Mas... Não sei. Também foi só pra encher linguiça, né? Porque depois de 390 páginas, né? Tem que botar algum assunto aí, né? Ou a gente não pegou alguma coisa na leitura, ou é algo que vai aparecer ainda no último capítulo, né? Vamos ver. É, pode ser. Enfim, eles estão ali, né? Nesse local. Eu nunca entendo quando é um campo aberto ou quando é uma cidade abandonada. Porque, de repente, eles estão ali num matagal, de repente eles estão numa casa. Eu fico meio confusa com essas informações. Eu achei que é um campo aberto aqui, um campo bom pra guerra. É, eu sei que os homens começam a se preparar porque vão finalmente enfrentar o bando do Hermógenes, né? É interessante que ele destaca o Guirigó, o cego, o Borromeu, e a mulher do Hermógenes pra não participar, né? Pra proteger eles de qualquer coisa que vá acontecer. Deixam eles num lugar seguro, se é que existe um lugar seguro. É, e assim, apesar de todos os homens do bando estarem preparados e prontos pra guerra, ele quer o de Adorim perto dele, né? Tá super preocupado, claramente, né? Te arma bem, de Adorim, eu disse. Te arma bem, mano meu. Isso. Ele ainda fala, por que eu disse isso? O senhor me confere que eu ingrato não era e que nos cuidados do meu amor, de Adorim sempre estava. Então, apesar de a gente ver os altos e baixos dessa relação estranha, acho que mais por parte do Riobaldo do que do próprio de Adorim, mas que era um amor sincero que ele tinha pelo de Adorim, né? Sim. E aí começa. Finalmente começou aí alguma coisa, alguma movimentação. Demorou pra caramba, né? Foi um... Porra! Mas, ó, ele já descreveu algumas guerras ao longo do livro. Sendo essa, acredito eu, né? A guerra principal, que talvez vá se arrastar até o final do livro, tinha que ser algo bem épico mesmo. Se fosse outra narração similar às anteriores, não sei se seria tão legal. Mas, apesar de tudo, eu achei até meio parada. Não sei se foi a narrativa dele, mas tem até aqui uma parte que ele fala que o Riobaldo montou no cavalo dele e meio que deu uma fugida. E aí ele falou, não, eu tenho que voltar, que eu sou o chefe, os homens têm que ver que eu tô ali e tal. Eu falei, ué, não entendi. Porque ele vai pra debaixo de uma árvore. Ah, não, é porque ele sempre foi o da guerra, né? O cara que ia pro meio da batalha. Agora ele, a primeira vez, vai ser chefe numa guerra. Ele fica nessa luta interna. Eu sou chefe, eu sou chefe. E chefe é o comandante que fica dando as ordens, mas, pelo que eu entendi aqui, não participa ativamente do meio da batalha. Se você for pensar, todas as outras guerras, a menos daquela vez que eles pegaram o Zé Bebelo, que eles estavam num grupo, acho que uns 10 de alguns só, eles nunca pegam de cara o líder. O líder meio que não aparece. Aparece no final. Sim. Ou nem parece. Então ele não participa do ápice ali da guerra. Então, acho que era isso que ele tava falando. Agora, apesar de eu saber que eu tenho condições de estar lá no meio e ele tem essa batalha interna dele aí pra, não, vou lá, não, não vou, ele fica, não, eu sou o Lutu Branco. Eu sou o líder, eu sou o chefe. E eu vou ficar aqui comandando as tropas. Só isso. Ele participa um pouco, né, porque ele até fala, né, matei não sei quantos, toma nove. É até engraçado do jeito que ele fala. E ele é um bom atirador, né, então acho que vale. E a gente vê que morreram algumas pessoas aqui, alguns jagunços, né, tanto da parte do Hermógenes quanto da parte dele. Mas essa parte, assim, é, pra mim... É guerra. Não morreu nenhum grande nome. Alguns nomes que a gente já tava meio habituado, mas não morreu nada de grandes personagens principais, nem coisa assim. É, é isso. Ele ainda fala aqui que uma bala passou pelo jaleco dele, pelo chapéu de couro, né, mas que ele não morreu e tal. E principalmente que ele não tinha medo, porque eu estava lá imperioso. Eu sou o chefe, eu estou aqui, as balas passando do meu lado, e eu nem apiei, né, que eles falam. Eu nem apiei do meu cavalo. Fiquei aqui, tomei uma bala no chapéu, como você falou, tomei uma bala no braço, mas eu estava lá, firme, confiante e sério. O que eu não sei se foi uma boa opção dele, mas... Então, assim, pelo que eu entendi, o bando dele meio que começou a perder, mas aí o João Goaná veio por, sei lá, eles tinham meio que se separado, e aí ele veio e... Ele até fala, fuh, fial, que deve, sei lá, o que é isso. Acho que é as balas passando, não sei. É, pode ser. Aí veio o Páspio, o Sesfredo, o Suzarte, enfim, eles meio que começaram a ganhar a batalha. Eles tinham quebrado o grupo em três, né? Tinha o grupo principal, e aí um ia pela esquerda, o outro ia pela direita. É legal de dar uma olhada nessas estratégias de guerra, a gente vai ver um pouquinho mais adiante que, de fato, isso faz toda a diferença. Aham, verdade. Aí ele diz que dali, a Val, tudo estava já ganho, desfecho do fim desse final, somente para colher o Maduro. Eu podia sobreviver. Sei que risquei, joguei de galope em cima. Então ele parte para dentro do bando, que é meio o Davi chegando no fim da guerra, depois que o capitão da guarda dele já ganhou a batalha, agora eu vim aqui só para mostrar que eu estava junto com vocês, né? É, e eu achei legal que, mesmo durante toda essa estratégia e guerra, um dos homens do Hermógenes cai muito ferido, e ele é meio que ainda misericordioso, né? Ainda dá água para o cara. Ele fala aqui, mas água ele pedia, cristão. Sede é a situação que é uma só, mesmo humana de todos. Rebaixei o corpo e dei nas mãos dele a minha cabaça, quase cheia, e que era boa como um cantil. Então você vê que, mesmo diante de uma guerra, ele sempre tiver essa ética, né? De respeitar quando o cara está desarmado, ou quando ele já sabe que não tem mais solução. Porque o cara morreu, né? A gente não viu a morte dita dele, mas ele morreu. É, eu acho que sim, mas não foi um tiro na cabeça. É. E aí chegou uma parte que eu gostei. Não era de deserção, nada. Não era um fato como foi aquela vez que eles pegaram o Zé Bebelo, por exemplo. Exato, exato. E aí eles começaram a perseguir um cara muito grande, né? E aí esse cara pulou do cavalo, e aí correu para uma casinha lá que estava meio abandonada. E quem que era o cara? Hum, Ricardão, olha lá. O que acontece é que eles dão um tiro para quase derrubar a casa, né? E aí gritam. Seu Ricardão, o senhor saia para fora. Eu gritei. E nada. E ele daí. Pau de fogo, minha gente. Demais essa frase. É. Aí de novo, e parece que se sofrer mais uma terceira, a casa vai ruir, né? Aí ele grita de novo. Seu Ricardão, o senhor se saia. E ele no esquisito respondeu. Vou sair. E ele não estava nem ferido, né? Não, estava de boa. Aí eu fiquei achando que será que não vão matar ele? Não é possível, né? Não é? Aí o Riobaldo vê que o Diadorim vai fazer alguma besteira, né? Ele está com já a faca na mão. Aí ele, deixa eu resolver isso aqui. Pá! Matou o Ricardão. Demorou, eu achei. É. Porque esse povo fala demais e age de menos. E eu acho que o Riobaldo matou ele aqui à distância justamente para não ter um confronto corpo a corpo ali com o Diadorim, que já pensou se o Diadorim se dá mal ali? É verdade. E aí o Riobaldo não deixa o enterrar, o Ricardão, né? E vão embora dali, pega o bando dele e vai embora. E eu achei muito interessante essa parte, né? Porque ele começa a descrever os urubus se aproximando, né? Por causa dos corpos, né? Ele não deixa enterrar acho que ninguém, né? Não. E morreu muita gente da parte dele também, né? Ah, tem que morrer. É a grande batalha final, né? Sabe quando eu li essa parte que morreu o Ricardão? Eu fiquei pensando, é muito roteiro de videogame, sabe? Matou o subchefe e agora falta o chefão. Falta o Hermógenes. Aham. E a gente vê que eles continuam aí, agora eles têm que ir atrás do Hermógenes mesmo, porque só falta ele, né? É, e eu achei meio covarde do Hermógenes. Ele sumiu, né? Ninguém sabe dele, o bando deles perdeu, foram embora. Então começa aí uma batalha, uma segunda fase aí, onde eles têm que ir de novo e buscar o bando restante aí, junto com o Hermógenes. Exato. E tem até uma parte que o Riobaldo fala, ah, será que vai ter que começar tudo de novo? Não é possível que a gente vai ter que começar atrás desse homem. Ah, eu falei, ah não, pelo amor de Deus, não é possível. O livro já tá no final, tem que ser agora. É, tem menos de 30 páginas agora. Não, 30 é pouco. E aí durante uma noite lá, o Riobaldo, depois da morte do Ricardão, ele não consegue dormir, né? Ele acorda por volta da meia-noite e ele fica acordado ali, pensando em toda a situação, que eles estão vivendo, né? E, assim, é aquela coisa, são os devaneios dele, né? Isso, que é bem bonito essa trecha. Sim. Ele pensa no Hermógenes mais uma vez. E é interessante que até o clima, o tempo de guerra foi um tempo de sol bonito. E agora tá chovendo de novo, então é bem introspectivo mesmo até o clima. É, assim, e não tá só chovendo, né? Tá dando trovão, raio, tá cheio de lama o lugar, então tá bem feio, assim, de tempo, né? É, ele manda uns batedores, e aí tem um trecho aí que ele começa a pensar no Hermógenes e tal, e aí volta um dos batedores dele. O Suzarte. O Suzarte. E volta quase morto já, né? Parece que ele galopou aí. Lembrou da Corrida de São Silvestre? Não, a Maratona, né? Você sabe qual é a história da origem da Maratona, não? Não, não sei. Teve alguma guerra. Eu não sei qual guerra que foi. Guerra de Maratona, talvez. Eu não sei. Mas é esse estilo guerras gregas, assim, em que um soldado, ele tinha descoberto que uma tropa tava chegando pro ataque, e ele voltou correndo 42 quilômetros e pouco, que é exatamente a extensão da Maratona, pra avisar que as tropas estavam chegando. Então ele correu todo esse percurso, avisou e morreu. Depois de tanto que ele se esforçou pra correr. Essa é a história. Não sei se é verídica ou não, mas a Corrida da Maratona foi baseada nesse fato aí. Foi quase isso, né? É quase o 1917. É. Ele chega e fala, pulando solente no chão, tomou um átimo e relatou, eles estão... E pro resto apontou com o dedo. Acho que não consegui nem falar, né? O Hermógenes, o maior maldito, indica de onde que ele tá vindo, né? Poeira de uns 80, ele fala. Era o Hermógenes. E aí, então, eles vão se preparar pra essa segunda fase da batalha aí. Isso. Aí, de novo, ele vai repartir o bando, né? Ele ficou com metade, e outra metade ficou lá com o João Guainá e o João com o Clis, né? E ele ficou com... Como que era o nome do outro? Marcelo Pampa. Marcelino. Marcelino Pampa? Marcelino. Isso. Marcelino Pampa. E eles vão pro tal de Paredão, que é onde vai rolar a treta maior mesmo, né? Isso. Aí, essa parte eu gostei. Essa parte eu achei bacana, porque eles estão ali se preparando. E aí, veio um outro cara lá, Trigoso. E aí, esse Trigoso fala, ó, tá vindo aí um cara, um tal diabrão, tá vindo com uma mulher. E aí, o medo do Riobaldo se concretiza, né? É a Otacília que tá vindo, e tá vindo no pior momento, né? Que é no momento de guerra. Nossa, a hora que apareceu isso aí, eu falei, putz, Grilo, mas que hora pior pra chegar, né? Ferrou. Não é? Aff. E aí, assim, eu achei a decisão do Riobaldo muito sensata, porque... Mas foi mais de uma página de luta interna pra ver. O que que eu faço? Eu sou o chefe aqui? Eu fico? É. Ou não, eu vou lá buscar ela, afinal de contas, ela é minha noiva, mas aí eu abandono todo mundo aqui no maior ponto da guerra, provavelmente eu não vou pegar a guerra, ou pelo menos vou perder. Se o meu bando perder, a culpa vai ser minha, porque eu não vou estar aqui pra coordenar. É, a vida, né? São as decisões que a gente tem que tomar, né? Você achou que ele acertou ali? Eu achei que ele acertou. Eu achei. Particularmente, independente de se ele pensou com o coração ou não, ele tava pondo uma vida mais que inocente em jogo, né? Que era a vida da Otacília. E os outros, os jagunços, eles estavam naquela empreitada porque eles queriam, porque eles queriam vingar a morte do Joca Ramir e tal. Mas ele é o presidente da nação ali, Carol? Ah, então. São as decisões que a gente tem que tomar, né? E pra ele foi muito difícil. Exato. E aí ele pega o Alaripio Kipes e fala, vocês vão comigo, né? E aí o Diadorim vem, achei muito legal essa parte. Porque aí ele pensa, putz, o Diadorim vai vir aqui, vai me retalhar, porque eu tomei essa decisão e eu não tô indo lá e tal. Mas o Diadorim até que... Não, o Diadorim quer ir junto, né? Não, ele quer ir junto, mas quando ele fala não, o Diadorim fala, você sempre foi meu chefe. E eu achei isso muito bonito. Porque, de novo, o mesmo contrariado é aquela coisa da fidelidade, né? De um respeitar o outro, né? Apesar que ele mesmo fala que ele teve que ser muito grosso com o Diadorim, porque ele sabia que o Diadorim ia acabar seguindo ele, né? Sim. E ele nem dá chance pro Diadorim voltar, né? Porque ele pega, sobe no cabalo e vai embora e nem olha pra trás. E o Diadorim ainda ia montar, não sei. Mas o fato é que o Diadorim fica e obedece a ordem dele. Eu achei que o Diadorim não ia obedecer, não. Mas obedeceu. Então. E achei até engraçado que nessa parte ele pensa alto, né? Diadorim é doido. E aí, quem diabo é Diadorim? Aí ele conta sem querer o segredo, né? É, que Diadorim é o Reinaldo. Mas assim, os caras também, nem o Kipis, nem o Alaripe ficam, oxe, como assim? Eles falam, ah, beleza, né? Vai saber por quê, né? É, Diadorim, boa apelidação. É só isso que ele fala. É. Mas não sei se eles não estavam dando bola ou se eles não deram bola porque era o chefe, ficaram com o temor do chefe, não sei. Enfim, aí a gente vê a narrativa só dos três. Ele conta, né, quem é a Otacília pros dois? Isso. E a noiva, ou a Alaripe se lembra e aí ele fala que lembra sim, ah, lá é um fazendão bom, ele fala, né? Aham. É, ele tem que explicar, né? Porque, enfim, os dois estão saindo da batalha pra ir juntos simplesmente buscar duas pessoas aleatórias. Então, exato. Mas acho interessante que ele escolheu os dois por razões, né, distintas. Então, um deles subia em árvore e sempre arranjava uns frutos, né? Então, de fome eles não iam morrer. E o outro tinha uma visão de gavião, né? Então, ele não escolheu a esmo, né? Ele tinha os motivos dele. E eles estavam se arriscando muito, né? Porque eles estavam em três e estava um bando enorme em sei lá onde. Tanto que eles ficam com medo de serem pegos. Ali eles não tinham muito o que fazer se fossem de fácil capturados. Pois é. Mas aí, ele se arrepende. Aí eu falei, af. Mas demora, né? Sim, demorei umas duas páginas. Ele está narrando aqui. Passa um dia, eles dormem e tudo. Isso. Aí ele é o último a acordar. Quando ele acorda, já coaram café, já estão esperando por ele e tal. Mas eles não tinham certeza absoluta de que era ela, né? Um pouquinho antes, tem um trecho que fala. Tudo como que tudo se me dava raiva. Tanto por causa desse vaqueiro trazedor de relatos, nem eu soubesse certo se era o seu Abão, se era o Tassilha. O cara falou, é um tal de Abraão. Abraão, né? Isso. E eles vão. Eles vão. Fazer o quê, né? Enfim. Então, eles falam, o Riobaldo fala para eles, vocês vão, seguem, encontram o seu Abão, encontram a Tassilha. Ainda tinha dois homens ainda com o seu Abão. Deixa eles em segurança que eu vou lá para o Paredão. E aí, o Alarip fala, mas a gente pode fazer uma falta danada lá no Paredão. E ele, não. Vocês vão fazer o que eu estou mandando. Sim. E aí, deixou eles lá, né? E aí ele volta, desfechei, naquela corrida meu cabalo teve as dez pernas e cheguei no Paredão na derradeira boa luz da tarde. De Adorim, me esperava demais. Ainda havia alegria no rosto dele. Ai, que bonitinho. E aí, foi uma boa decisão, Carol? Não sei. É, não pode ser, senão você vai ser incoerente aqui. Não, é o que eu estou falando. Eu acho que ele tomou uma decisão com coração quando ele falou, não, vou ali proteger a Tassilha. Mas aí depois ele teve aquela coisa, né? É uma guerra, eu preciso estar lá. Eu estou com o Riobaldo. Eu achei que as decisões que ele tomou foram coerentes dentro do... Do cenário, hein? Exato. Não, eu não julgo ele por isso. Aí sim, eles estão, não sei se é uma cidadezinha, eu sei que eles estão ali numa casa, num sobradinho, onde eles colocaram a mulher do Hermógenes, né? E está o cego, o Borromeu e o Guirigó. E eu pensei que o Guirigó ia ter mais presença de espírito aqui no Brasil. Mais protagonismo na história, né? Mas no final ele só era um menino, né? É, a gente não pode esquecer disso. Talvez aí para um volume 2 ele vinha a ser importante. Misericórdia. Bom, e aí finalmente eles começam a guerra, acredito que com o resto dos homens do Hermógenes, né? É, o bando deles, né? Eles não sabem aí do Hermógenes onde está. Assim, é, são os Hermógenes no sentido de ser o bando mesmo. Sim. E aí ele ainda fala, não estava com medo, não tinha cansaço, meti bala, arregaçou o lugar lá. Ah, e aí eu acho essa parte um pouco cansativa, né? Porque eles ficam naquela. Vai, não vai. Eu não lembro se foi aqui ou se a gente já passou, mas teve um trechinho que mostra a população local fugindo, né? Todo mundo sabe que vai dar ruim e todo mundo libera o paredão para a grande batalha. Que era uma vilinha de uma rua só, né? Isso que era um paredão. E aí ele fica pensando, ó, nesse momento a Laripe e o Kip já estão com a Otacília, devem estar todo mundo seguro, vão me concentrar aqui, né? Aí anoitece, eles estão ali dentro daquela casa. Esperando a coisa acontecer de verdade, né? Isso. E aí ele volta a perguntar para o Diadorim, né? O que a mulher fica conversando com você, né? E aí ele fica, nada, não, não é nada, não. Não é nada. Ela te disse alguma coisa? Não falou. Eu percebo que ele está, ele e o Riobaldo, né? Ele está bem cansado dos ciúmes aí do Diadorim. É. E aí ele até fala, né? Tem uma parte aqui que ele fala que ele queria mesmo amar o Diadorim do jeito certo. Mas como que isso é possível, né? Dois homens se amarem assim? No fimzinho da 412, né? Ele se deixa levar pelos sentimentos amorosos dele. Acho que já aconteceu algumas vezes aí. E aí acontece uma coisa no começo da última página de leitura de hoje. Eu acho que meio que sem querer, né? Ele verbaliza os sentimentos dele. É. Nossa, essa parte foi tensa, né? Antes ele está pensando consigo ali. Ele fosse uma mulher e a alta e desprezadora que sendo, eu me encorajava no dizer paixão e no fazer. Pegava, diminuía, ela no meio dos meus braços. mas dois guerreiros. Como é? Como iam poder se gostar? Mesmo em singela conversação por detrás de tantos brilhos e armas? E descuidei e falei meu bem, se tivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor dos seus olhos. E aí, lascou, né? E aí, o Diadorim se põe pra trás só assustado. O senhor não fala sério. E aí, lascou. É. Aí ele, não, tô brincando. É, não te ofenda, mano. Sei que tu é corajoso, eu disfarcei. Mas, falou, né? E aí, o que que tá na cabeça do Diadorim? O autor não põe pra gente, né? Exato. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei se você já assistiu um filme, não é tão, não é tão antigo. É com a Michelle Pfeiffer e com o Robert De Niro. é Stardust, o mistério da estrela, cadente, uma coisa assim. E aí, tem uma cena, então, não vou te contar, mas se você já assistiu o personagem do Robert De Niro, quando eu li esse pedaço aqui, eu pensei nele, que ele é o capitão de um navio e ele é muito machão, entendeu? Só que, né? Eu não quero te contar, mas, enfim. Tá bom. Bom, enfim, eles estão aí nessa noite, né? Aliás, tá de noite, mas já começou a amanhecer, né? É, vai começar a coisa. E quando chegou nesse fim de leitura, eu falei, caramba, não começou de novo a guerra. Esse foi um dos sentimentos. É, não é possível. Mas o segundo sentimento foi, a gente acertou de novo, ponta de parada. É, verdade, verdade. Que agora sim, o bicho vai comer e tem que comer, que vai ser o último capítulo, né? É, acabou, né? Ou não vai acontecer nada e ele estava só sonhando com o Mário. Já pensou. Mas tá bom. Beleza, então, amanhã voltamos para o último, derradeiro final. Vamos ver o que o livro nos espera. Beleza. Falou. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho